Continue renovando a sua mente. Como podemos renovar a nossa mente, ou seja, mudar nosso modo de pensar? Romanos 12,2 diz E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Você costuma limpar sua casa? Antes de ter mudado para sua casa, você deve ter feito uma boa faxina nela. Mas o que aconteceria se você nunca mais a limpasse? Com certeza, ela ia ficar cheia de sujeira bem rápido. Se quisermos ter uma casa bem arrumada, precisamos limpá-la com frequência. Do mesmo modo, precisamos nos esforçar se quisermos pensar como Jeová e ter uma personalidade que agrada a ele. É verdade que antes de nos batizarmos, fizemos grandes mudanças na vida para nos purificar de toda imundice da carne e do espírito. 2 Coríntios 7,1 Mas agora, precisamos seguir o conselho de Paulo em Efésios 4,23 Continuem a renovar a sua maneira de pensar. Por que precisamos fazer isso? Porque a sujeira deste mundo pode se acumular muito rápido em nossa mente e nosso coração. Para que isso não aconteça, precisamos analisar com regularidade nossos pensamentos, nossa personalidade e nossos desejos. Só assim conseguiremos agradar a Jeová. O que significa renovar a nossa mente? Precisamos examinar a pessoa que somos lá dentro, no coração, e fazer as mudanças necessárias para agradar a Jeová. Mas não basta fazermos isso apenas uma vez. Tem que ser algo constante.